A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição 3 do primeiro trimestre do ano de 2019, que tem por título A Natureza dos Demônios, que são os agentes da maldade no mundo espiritual. O texto áureo nos diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. A nossa verdade prática, os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, que é Satanás. Os anjos do mal. Quem são os anjos do mal? Quem são esses demônios? Os demônios, que são os anjos do mal, são criaturas que foram criadas por Deus, espiritual. Porém, com o passar do tempo, o Satanás, que era um querubim, um anjo, ungido por Deus, Ele era perfeito em sabedoria, sabedoria que Deus deu a ele e formosura, era muito formoso o anjo. Deus não fez o anjo mal, o anjo que Deus criou que se fez mal. Então, é diferente. Deus, quando fez os anjos, foram todos anjos bons, para adorar, engrandecer, louvar ao Senhor, para servir ao Senhor. Porém, Deus, Ele fez os anjos, igual fez os homens, de livre arbítrio, ou seja, para escolher entre o bem e o mal, entre servir a Deus ou servir ao inimigo. Então, o querubim que foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus, ele se rebelou contra Deus. Como diz aqui, a Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios, que está em Mateus 12, 24. Satanás, ele foi criado por Deus, perfeito em sabedoria e formosura, e como disse, teve livre arbítrio de escolher o bem ou o mal. E Satanás, ele escolheu, optou pelo mal, se rebelou contra Deus, queria o lugar de Deus. Vamos ler, vamos ler aqui, em Isaías 14, versículo 12 ao 15, onde diz que ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12, vamos ver. Vamos ler a Bíblia, pessoal. Vamos ler a Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altos, e serei semelhante ao altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás, ele queria ser semelhante a Deus, ao que ele diz, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao altíssimo. Ele deixou o eu crescer, que ele queria ser como Deus, sendo que ele é uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus, e queria ser semelhante. Vejam bem, criatura ser semelhante ao criador, porém, Deus, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E foi assim, que Deus expulsou Satanás do céu, jogou ele na terra. E Satanás, ele tinha os seus seguidores. Vários anjos ficaram do lado de Satanás. Viraram anjos, viraram anjos maus. Preferiram seguir o mau caminho, e deixar o caminho certo, que é o caminho de Deus. E assim acontece. Hoje acontece muitos. Muitas vezes, alguém se rebela. Vamos falar dentro das nossas igrejas. Alguém se rebela. Contra o pastor, contra algum irmão, contra o professor de escola dominical, contra dirigente de conjunto, contra a liderança. Mas essa pessoa, ela não vai só. Ela vai trabalhando na cabeça de outros, outros mais fracos na fé, e vai trazendo esses outros para si. Então, quando se rebela, e sai da igreja, não sai só. Leva mais pessoas. Isso, nós temos visto, em muitas igrejas, acontecer. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um. e com sua queda, saíram com ele os anjos, que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua em prisão. E uma parte deles, vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que nos diz o seguinte, Por que se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, aqui nos diz sobre os anjos maus que estão presos. até hoje, né? Quem são os demônios? Os demônios são anjos que acompanharam o querubim ungido, quando este foi expulso em rebelião contra Deus. Esse querubim que é Satanás. Quando ele se rebelou contra Deus, Deus o expulsou do céu e com ele todos os anjos que aderiram a essa rebelião. O que eles fazem? A santa palavra nos diz. A Bíblia nos diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. O que que eles fazem? Eles fazem contenda entre as pessoas, contendas entre família. Ele quer destruir. Ele não gosta de ver uma família unida. Então, ele trabalha para destruir, para acabar com o casamento. Ele usa pessoas que se deixam usar para destruir casamentos, destruir união entre irmãos, e destruir a união entre pais e filhos, fazer contenda no trabalho, contenda nas escolas, briguinhas. Então, é isso que o nosso inimigo, das nossas almas, que são esses anjos mal, querem. É tirar-nos a paz. É tirar-nos o direito de entrar no céu. Um lugar que foi criado para adoração, para louvor, um lugar de paz que era o céu. Como ele foi expulso de lá, ele conhece as maravilhas que há no céu, ele quer nos impedir de chegar até lá. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E não nos deixe, né, cair nas ciladas do inimigo e tampouco nos deixar enganar por ele para que através de nós famílias sejam destruídas e irmãos sejam destruídos. Que o Senhor nos guarde. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. em Apocalipse, ele é chamado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Ele é perito em enganar, como fez com Eva, e ainda hoje é uma de suas especialidades em enganar. Os demônios, eles agem atualmente sem serem vistos, pois eles são criaturas criadas por Deus, invisíveis e espirituais. Eles cegam os ímpios para a verdade do Evangelho. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que nos diz, Nos quais o Deus deste século, não é o nosso Deus lá de cima, o Deus do século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse texto nos diz que o inimigo, o Deus deste século, que é Satanás, cegou a visão do homem, incrédulo, para a verdade do Evangelho. Ele não quer que a luz do Evangelho, a glória de Deus, resplandeça na vida do incrédulo. E além dessa cegueira, eles promovem falsas doutrinas. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia nos falando, nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, deixarão de crer na divina palavra, crer que somente o Senhor leva para o céu para dar ouvidos ao inimigo das nossas almas, das nossas vidas. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um. que Deus nos cubra com as tuas mãos e nos livra desse mal de cair nesta apostasia. A vitória de nosso Senhor Jesus sobre os ataques de Satanás qualificaram-no para ir à cruz. Ali, Satanás parecia ter conseguido a sua vitória, evitando o estabelecimento de um reino messiânico. Mas, ironicamente, esta vitória de curta duração, na realidade, destruiu o reino do próprio Satanás. Jesus, quando morreu ali na cruz, Satanás se sentiu vitorioso. Se sentiu o dono de tudo. Porém, a alegria durou pouco quando Jesus ressuscitou. Glória a Deus! Uma vitória que ele teve sobre Satanás. Mais uma vitória. Na cruz, os pecados da humanidade, os nossos pecados, foram completamente pagos e a derrota de Satanás foi garantida. Embora não seja até o final do milênio, que ele, por fim, e permanentemente, será confinado ao eterno lago de fogo. Maravilhosa palavra! Maravilhosa palavra! Quando nosso Senhor, Jesus, ele foi crucificado, maltratado, cuspido, machucado, seu sangue, né, foi derramado até a última gota, naquela cruz, por causa dos nossos pecados. satanás se sentiu o máximo, né? Porém, Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Nos garantiu a vida eterna. Nos garantiu o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus! hoje, nós temos direito de ser chamado filhos de Deus. Não somos mais criaturas. Fizemos do nosso Deus, o nosso Senhor, nos prontificamos a servi-lo e ele nos fez filhos. Nos chamou de filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como essa lição que estamos estudando, batalha espiritual, mesmo aceitando a Jesus como nosso salvador, nós, mas, mesmo aceitando Jesus, servindo ao Senhor, nós, ainda, enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos travando essa batalha espiritual contra as hostes malignas, contra os demônios. só ficaremos livres quando o Senhor Jesus voltar. E esta luta contra esses demônios só venceremos em jejum, em oração e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso ponto central para a gente finalizar a lição é o seguinte, Satanás e seus demônios se rebelaram contra Deus. Então, um breve resumo. Os demônios são reais. são espíritos maus, imundos, o oposto dos anjos, que os anjos são bons, os anjos nos guardam, vivem a serviço de Deus. E os demônios, eles são maus, eles querem destruir, eles querem matar, eles querem roubar. A destruição é objetivo de cada um. eles vivem para destruir, para matar e para roubar. Jesus é a única garantia de que eles nada podem com nós. Antes, Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Vencer, venceremos em nome em nome de Jesus, com a ajuda de Jesus, nós venceremos todos os ataques malignos. Se estamos de pé, é porque Jesus é misericordioso, ele está pronto para nos guardar, nos abençoar. Os anjos bons, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos estão ao redor dos fiéis e os demônios estão ao derredor. Se vacilamos, deixamos uma brechinha, o inimigo está esperando essa brecha para ele adentrar em nossas vidas e nos destruir. Vamos tomar muito cuidado que o inimigo não dorme, ele está 24 horas arquitetando uma maneira de nos destruir. Vamos ficar vigilantes em oração para que nós possamos vencer, para que nós não caiamos em tentação. Que Deus, ele nos guarda, os anjos do Senhor nos guarda, nos ajudam, mas para isso precisamos estar em contínua oração, vigilância. é orar sem cessar, que o inimigo não cansa, ele não cansa de esperar uma oportunidade para derrubar os homens, ele aguarda qualquer brechinha para entrar, né? Usa de pessoas que se deixam ser usadas, pessoas que não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a palavra, ele usa essas pessoas como canhal para derrubar o homem de Deus. Então, irmãos, vamos continuar em oração, uns orando, uns orando pelos outros, uns ajudando os outros, para que nós possamos chegar juntos lá no céu de glória. Aleluia! E assim, finalizamos mais uma lição desse trimestre. Que o Senhor possa continuar nos abençoando ricamente. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar força para levar esse evangelho aos quatro cantos do mundo. E você que me ouve, Jesus é maravilhoso e te ama. Cuida de você. Fiquem na paz que o Senhor possa abençoar cada um. Amém? até a próxima missão. Fiquem com o Senhor. Obrigado.